Pô, aí você... E eu falei com o Augusto Domingo, porque eu liguei pra ele, irmão. Porque eu não ligo. Falei, meu irmão, o que tá acontecendo, galera, em camarote? Cês não sabem o rolo que é de camarote. Cês não sabem o rolo que é de ingresso. Cês não têm noção disso. Porque você só quer ganhar o jogo de quarta-feira. E a imprensa só quer falar do jogo de quarta-feira. Então, não se faz programa igual o meu aqui. Não se faz mesmo. Aí, pera um pouquinho, aí cê pega um clube como o Corinthians, que arrecada um bilhão, cê empresta 300 mil reais de uma pessoa física. Cê empresta o do André Cury. Vamos lá, todos os jogadores que o André Cury levou, e que ele tem o direito de processar. Tem o direito. Porque se o clube deve, tem que pagar, meu irmão. Essa é a grande realidade. Mas olha o que as pessoas que dirigem... Porque é um amor pelo Corinthians, né? Que amor é esse? Que você fica 20 anos sem uma carteira de trabalho. Se você fica 20 anos, 20 anos, cê fica 20 anos, 20 anos sem ter que acordar todo dia cedo pra ir trabalhar. Cê toma conta do dinheiro dos outros. Cê toma conta do dinheiro do povo. Cê toma conta do dinheiro do clube tão fenomenal que é o Corinthians. Que só não acabou por causa da sua torcida. Só não vai fechar por causa da sua torcida. Mas aí passa meio que batido. Porque as pessoas só pensam no jogo. As pessoas só pensam no resultado. A gente tá bem longe. A gente precisa de jogador. A gente precisa contratar, precisa trazer. A gente tem que ser honesto também. Não cabe a mim quem contrata, quem vem, quem chega. Mas nós precisamos reforçar, né? O volante não pode se trazer de zagueiro aí hoje. Acho que nós precisamos trazer jogadores. Nós precisamos melhorar. A gente tem que ser honesto. Não pode falar. Saiu 12, 13 jogadores. E eu entendo que os meninos são importantes. Vão ser muito importantes como foram no passado, em certos momentos. Outros meninos já não são todos meninos como o Wesley. Outros meninos já estão mais sempre profissionais. O Matheusinho tem jogado. Mas o ano é duro. O ano é complicado. Jogar no Corinthians não é fácil. Eu acho que a gente precisa encorpar. Não cabe a mim quem vai enxergar a posição. O curso disso é o professor. O mano tá fazendo, tentando trabalhar, tentando orientar, dando atenção pra todo mundo. Mas a gente sabe como é jogar no Corinthians. Eu acho que esse tipo de situações nós temos que deixar de lado, sabe? Não cabe a nós. Eu acho que você tem que controlar o que é controlável. Esse tipo de situação não cabe a nós. E nós não temos que se meter nessa situação. Isso é com a diretoria. E nós, jogadores, temos que nos preocupar em fazer o melhor. Pelo Corinthians, assim. Não adianta a gente vir aqui e falar isso, aquilo. E a gente, como eu falei, a gente não pode controlar tudo. Então, é continuar trabalhando, fazendo o melhor, assim. E vendo desenrolar o que vai acontecer aí no futuro. Mas tá focado com quem tá aqui e tá pronto pra fazer o melhor pelo Corinthians. E aí, meu irmão, quando eu li no meu timão que o Corinthians emprestou 300 mil reais. Não sei se vocês viram isso. Viu, Veloso? Eu vi. Viu, Souza? Viu, Sereto? E emprestou 300 mil reais. E ele não tem nada a ver com isso. Parece que é um pagodeiro. Eu não sei o nome. O Cascão fala pra mim. E o espanholzinho fala pra mim. E emprestou 300 mil reais em 2018, na administração do Andrés. Foi o que tá aí no meu timão. Falou. Aí, emprestou 300 mil reais pra um jogador. Como que ele chama, Cascão? Royal? Royal. Aí ele fez 91 jogos pelo Corinthians. Rael. Royal. Na verdade, é o reto. É tudo no reto. Aí, meu irmão. Aí, emprestou 300 mil reais pra ele. Ele emprestou pro Corinthians. Denis Bau. É o que tá no balancete do Corinthians. Daqui a pouco eu mostro. De todos os empresários que o Corinthians deve. Mas o Augusto Melo pediu pra ele. O Augusto Melo pediu pro Carlos Leite. O Augusto Melo pediu pro André Cury. Que tem só o Roberto. E que meteu quatro ações no Corinthians. E que demorou quantos anos pra meter a ação. Sabe por que que não coloca? Porque são amigos. Aí cada um faz o que quiser da vida. Porque quando eles colocaram essas ações todas, agora, em dois meses de mandato, e não colocaram nem do Andrés, nem do... E que eles tinham o direito de colocar e tem o direito de colocar agora também. E eu, se fosse presidente, esses caras nunca mais, nunca mais fariam um negócio. Um negócio sequer com o Corinthians. Um negócio sequer. E eu queria saber. E aí, você esquece. E a imprensa esquece. Os conselheiros todos, inclusive eu, quando fui, tinha que ser destituído. Do cargo. De aprovar essas contas todas que foram aprovadas. Todos os conselheiros tinham que ser destituídos. Todos os caras que foram financeiros. Todos os diretores. Todos tinham que ser destituídos num cargo como esse, num clube como esse. O Corinthians tinha que fechar. Um ano. Eu tava pensando agora ali que o Veloso falou de SAF. Eu sou contra a SAF. Mas, eu acho que o Corinthians tinha que fechar um ano. Nós não vamos disputar o Campeonato Paulista. Não vamos disputar a Copa do Brasil. Não vamos disputar o Brasileiro. Não vamos disputar porra nenhuma. Não vamos disputar nada. Nós vamos acertar tudo. Nós vamos falar todo mundo que prejudicou o Corinthians em água, em uniforme, em gasolina, em barmita, em dinheiro emprestado. Não é possível que não vá acontecer nada com ninguém. Não é possível que as pessoas que têm o poder... Não é possível. Não é possível que as pessoas que são racistas lá dentro que foram, das pessoas que foram homofóbicas do jeito que foram, e continuam de Pelé. Existia um contrato com ele, que foi feito na gestão passada. Não foi pago nada do que foram combinados na passada, mas estamos aqui pra resolver, né? Eu assumi e temos que resolver. O Corinthians tá nessa situação. A gente tem dias que tem grandes problemas que é complicado resolver. E existia uma cláusula no contrato dele, na qual ele poderia abandonar a qualquer hora. E é a segunda vez que faz isso, mas faz parte. Agora a gente tá, conversei com ele, conversei com o empresário dele, conversei com o advogado dele. O advogado dele viajou sexta-feira. E ele, segunda-feira, a gente vai sentar pra conversar e resolver o problema. A dívida do clube hoje com ele refere-se a que parte? CLT, luvas ou imagem? Imagem, né? O mais pesado é a imagem, que acumulou muito. Desde que ele chegou aqui nunca foi pago. Não. E o salário dele tá em dia, a CLT tá em dia, entendeu? O problema tá sendo imagem. E no contrato dele dizia que realmente ele... E a gente fez um acordo. É complicado, né? O montante que deixaram chegar, né? Mas a questão é que realmente pra ele, ele não tá mais contente. Ele prefere não ficar mais. E ele já tá com a família. Ele me alegou que a família também tava com problema, que ele queria resolver algumas situações, que ele já tinha um bom tempo que não visitava. Enfim, mas já era encerrado. Pra gente foi uma surpresa. Eu não estava. Quando eu fiquei sabendo, fiquei sabendo no final do dia. Foi uma grande surpresa.